Bom dia a todos! Hoje a gente está aqui em nome da ESA, no projeto Bate-Papo da ESA. Hoje eu, na qualidade de presidente da Comissão de Juizados Especiais aqui da UAB Espírito Santo, convidei o doutor Carlos Magno. Eu vou mandar aqui o convite para ele. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aí. Como é que manda o convite aqui? Deixa eu ver aqui. Convidei o Magno. Eu vou... Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Graças a Deus. É um prazer estar aqui com você. Em nome da UAB Espírito Santo, da ESA também. Esse aqui é um projeto Bate-Papo da ESA, uma coisa bem informal. A gente vai trocar umas ideias aí sobre esse assunto que você domina. Queria agradecer também a ESA, em nome do seu presidente, Alexandre João Pódromo. Queria agradecer também todo o apoio e incentivo. É um projeto muito bom. Todas as comissões estão trabalhando muito nesse período de pandemia. Agradecer também o apoio que sempre foi dado pelo presidente da UAB Espírito Santo, doutor José Carlos Riesch, pelo coordenador de comissões, Alberto Nemer. E eu queria agradecer em especial ao doutor Carlos Magno, que aceitou o convite. Ele sempre foi disposto a ajudar a gente. Eu posso afirmar isso pelos meus seis anos anteriores lá na UAB de Vila Velha, sempre contribuindo, sempre mostrando solícias. Ele foi questionado e aceitou vários convites nossos para poder ministrar cursos lá. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez esse convite, de forma... É agradecer o aceite desse convite e dizer que também for preciso a gente estar aí. Hoje a gente vai tratar sobre o assunto, a audiência não presencial nos juizados especiais e o julgamento virtual pelas turmas recursais. Antes da gente começar, vou passar a palavra para o doutor Carlos. Carlos, está me ouvindo? Sim, deu um corte aqui, mas agora está tudo certo. Agora eu consigo ver e ouvir. Doutor Anderson, muito obrigado pelo convite. Muito honrado em poder participar dessa manhã com todos vocês. Quero cumprimentar os advogados presentes, os estudantes. Já vejo aqui alguns alunos da UBV presentes também. A secretária, uma das secretárias nossas lá do colegiado recursal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Muito honrado realmente com esse convite. e participar de um tema tão instigante, um tema tão interessante que é sobre a questão das audiências virtuais e sobre os juizados especiais cíveis, especificamente juizados especiais cíveis estaduais. E eu fico à disposição dos senhores. Doutor Vantos, aguardo o comando de Vossa Excelência, meu cara, para poder iniciar. Então, como a gente já tinha conversado, a gente trocou uma ideia antes da live, eu acho importante, antes da gente entrar no assunto especificamente da audiência, você vai saber uma abordagem. como é que funciona o juizado de excesso, para quem, às vezes, não está aí que não sabe como é que funciona, até a gente chegar a esse tema, propriamente dito, uma estelada nesse assunto aí, que eu sei que você já ministrou uma palestra muito boa, o pessoal de Vila Velha, na época, gostou muito. Eu gostaria que, antes da gente começar isso, a gente falasse sobre um pouquinho desse histórico, até chegar a essa audiência de conciliação não presencial e também como é que funciona. Na verdade, a abordagem hoje, para quem está muito acostumado com o tema, a gente vai querer falar de forma prática como é que funciona a audiência de conciliação, como é que está funcionando a audiência nas turmas, as sessões virtuais nas turmas recursais. A gente vai fazer uma pincelada. O nosso tempo é de uma hora, só para deixar registrado aqui e, infelizmente, a gente não consegue prolongar, por causa que o Instagram tem esse limite. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o doutor Carlos Magno, para começar as considerações dele, agradecer toda a advocacia que está presente aqui, todos os meus colegas também, enfim, todos aqueles que contribuíram e trabalham para que a gente possa construir uma advocacia melhor no dia a dia. Eu vou fazer algumas perguntas ao doutor Carlos Magno no decorrer dessa conversa, mas, assim, vou deixar você bem livre também, Carlos, para você falar o que você quiser. Afinal de contas, a gente tem muito a aprender com você. Mais uma vez, obrigado pela participação aí e a palavra está com você, Carlos. Tá bom. Doutor Vantos, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aos advogados presentes. Essa conversa que a gente vai ter hoje, eu acho que ela, de certa forma, no final, vai ficar muito claro que nós estamos num momento em que haverá a necessidade de união de esforços, tanto do Poder Judiciário quanto da advocacia, se a gente quiser, efetivamente, ter um judiciário muito mais próximo da população nos próximos anos. E vocês vão entender exatamente o porquê disso. Quando a gente fala em juizado especial, talvez nós tenhamos uma interpretação equivocada. Isso vem lá de 1995, mas, na realidade, já faz quase 100 anos que o Brasil trata da necessidade de constituição de cortes para julgamento das causas de pequeno valor. Lá na Constituição de 1934, e talvez tenha sido a primeira previsão nesse sentido, nós encontramos um determinado dispositivo, era o 104, parágrafo 7, exatamente essa previsão. A previsão de criação de juízes com investidura limitada e com competência para julgamento dessas causas de pequeno valor. Isso se repete depois, inclusive, naquela Constituição polaca de 1937, já no Estado Novo de Getúlio Vargas. se repete depois em 1964, depois em 1967, até aquela Emenda Constitucional nº 1, de 1969, trata disso também, no sentido de que os Estados poderiam organizar a justiça, mas sempre com esse intuito de investidura de juízes togados, com investidura limitada no tempo, para julgamento das causas de pequeno valor. Inclusive, doutor Anderson, quando da entrada em vigor do Código de 1973, alguns doutrinadores até nominam de monumento a Lígima, os juristas comemoraram o início de uma nova era do direito processual civil brasileiro. Naquela época, eles acreditavam que nós daríamos início a um tempo marcado pela concretização do ideário de acesso à justiça. Se compararmos o projeto do Buzayde, aquilo era uma obra de primeira grandeza, se contrastado com o momento político que o país atravessava. Nós estávamos em plena ditadura militar. Depois disso, a gente começa a verificar que, na realidade, o CPC de 1973, a concepção do CPC, na realidade, ela era muito integrada por excessos de solenidades e todas essas solenidades para a proteção das partes de possíveis arbitrariedades do julgador. E essa situação vai se agravando ao longo dos anos 70, na mesma proporção das demandas judiciais. E é interessante que, se analisarmos o contexto do sistema judiciário naquela época, vamos encontrar falta de juízes, falta de auxiliares, falta de recursos materiais, algo muito semelhante ao momento que nós também atravessamos. Verdade. E a tutela jurisdicional, na realidade, ela sempre foi estruturada, principalmente na década de 70, partindo-se da incapacidade das partes em lidar com esses interesses contrapostos em juízo. Inclusive, as vontades em confronto ficavam, de certa forma, submetidas à manifestação do Estado. Surge, então, no Rio Grande do Sul, talvez o primeiro movimento que identificava na conciliação um caminho para a redução do fluxo de litígios na justiça. naquela ocasião foram criados os conselhos de conciliação e de arbitramento e esses conselhos tinham função judicante. E juízes trabalhavam fora do horário de expediente nesses conselhos. Simultaneamente, em São Paulo, são implementadas essas juntas informais de conciliação e o governo começa a olhar para esse movimento, começa a ver que isso estava dando certo. E, naquela ocasião, também se pretendia desburocratizar o serviço público brasileiro, por meio do ministro Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização, começa a se pensar na construção de um sistema que pudesse desafogar o Poder Judiciário. Então, constitui-se uma comissão. Essa comissão era formada pela Ada Pelegrini-Grova, pelo Cazu Atanabe, pelo Cândido Rangel Dinamar, formada também pelo João Geraldo Carneiro, e acaba resultando num projeto de lei, que é o PLC 1950 de 83, que depois resulta na 7244 de 84, que foi a primeira lei, a lei dos juizados de pequenas calmas. Aqui eu faço um parênteses, que eu acho que é interessante depois, doutor Montes, para quem quiser conhecer a história realmente dos dados, eu sugiro que busque lá no site do Congresso, está disponível para quem quiser PLC 1950, barra 83. A mensagem do ministro Hélio Beltrão é que ele é uma aula de direito, porque ele fala, inclusive, sobre diversos aspectos que, de certa forma, preocupavam o governo naquela ocasião. Por exemplo, os problemas mais prementes que nós tínhamos, que prejudicavam o funcionamento do poder judiciário, eles eram elencados em três situações distintas. Primeira delas, a inadequação da estrutura do poder judiciário. Depois, o tratamento legislativo insuficiente. E a terceira, que a meu ver é a mais importante, era o tratamento processual inadequado das causas de reduzido valor econômico. E, consequentemente, uma inactidão do poder judiciário para essa solução barata e rápida dessa espécie de controvérsia. E tem um detalhe em relação a isso também, que eu acho interessante, que quando a gente fala de ausência de tratamento judicial adequado para essas causas de valor reduzido, a gente está, de certa forma, falando daquelas pessoas humildes, desprovidas de capacidade econômica para poder enfrentar custos e a demora de uma demanda judicial. É, basicamente, em relação a isso, então, que se desenvolve. Nesse passo que vai se desenvolvendo, então, o sistema dos juizados especiais. Isso evolui, nós chegamos aí em 1988, tivemos a Constituição da República, né? Essa carta que nós conhecemos. E lá na Constituição, dois dispositivos tratam especificamente. O primeiro deles, a criação do juizado de pequenas causas, que é o artigo 24, inciso 10. Depois, nós temos lá no artigo 98, também inciso 1, a criação dos juizados especiais. E é interessante dizer que, em 1990, alguns estados criam juizados especiais em seus territórios, mas por meio de leis estaduais. Por exemplo, Mato Grosso do Sul cria juizado especial por meio de lei estadual. E o Rio Grande do Sul, idem, Santa Catarina, idem, vê o Supremo Tribunal Federal e refuta todas essas leis e assinala que, na realidade, a criação de um juizado especial cível ou criminal dependia da edição de uma lei ordinária federal. E, com base nisso, são apresentados diversos projetos, todos eles com fulcro naquela regra constitucional do artigo 98, inciso 1, e de forma que, em 1994, o deputado Ibrahim Abiakl, até com o intuito de compilar aquela quantidade de projetos, reúne, num único, digamos assim, projeto, dois outros existentes. Um que era do Michel Temer, que era relacionado ao aspecto criminal, e o outro do ministro Nelson, que depois foi o ministro Nelson Jobim, mas que visava, efetivamente, cuidar da parte cível. É interessante também frisar que esse projeto do ministro Jobim, posteriormente ministro Jobim, eu acho que o fato de ouvir falar muito do Jobim como ministro do Supremo, a gente acaba carregando essa questão da expressão ministro Jobim, mas, na verdade, ele não era ministro à ocasião, é uma cópia da 7244, de 84, e acaba redundando na 9.099, de 95, isso é criado lá em 26 de setembro de 95. Aquilo causa uma certa surpresa, porque alguns doutrinadores diziam que isso podia conviver pacificamente com a 7244, a verdade é que a 7244 é revogada, e, na realidade, nós criamos, então, o diploma novo, 9.099, de 95, e essa 9.099, de 95, ela tem, na verdade, uma matriz, assim, tratando da competência, que a gente pode subdividir em duas etapas. A primeira delas, relacionadas às causas de pequeno valor econômico, e compreendidas, entretanto, até 40 salários mínimos, e, depois, causas especiais em razão da matéria. É só olhar o artigo 3º da 9.099, que a gente encontra essas competências devidamente delimitadas. Veja, a 9.099 traz, inclusive, uma coisa muito interessante, porque ela antecede a alteração do CPC, em 2005 e 2006, no que diz respeito à questão da execução, do cumprimento de sentença, como a gente conhece hoje em dia. Em 2005, houve alteração do CPC, em 2006, alteração do CPC, mas a 9.099 já trazia uma espécie de processo sincrético, quer dizer, a fase de execução, de cumprimento de sentença, na realidade, apenas como continuação daquilo que nós conhecemos, como fase de conhecimento do processo. Depois de ser estendido para outras leis, a gente tem a lei federal, trata disso, que é relacionada à justiça federal. Temos os juizados fazendários também, dos estados e tudo, a 12.153. Você vê que o próprio CPC de 2015 tem vários dispositivos que promovem a alteração na 9.099, e pouca gente fala disso. Ela tem uma resistência, no sentido de que, olha, não se aplica o CPC a 9.099, mas as pessoas esquecem que a própria regra do CPC atual promove alterações na 9.099. Você vê, a gente tem lá, por exemplo, o 9.85, tem o 1.062, tem o 1.063, tem o 1.064, que inclusive modifica a regra de embargo de declaração na 9.099. Temos aí também o 1.065, 1.066, são diversos dispositivos no CPC que promovem modificações dentro da 9.099. E nesse sentido, Anderson, uma coisa também que eu acho muito importante falar é que houve um vitório em 2015, um movimento, o Fórum Permanente dos Processualistas Civis, eu acho que o pessoal deve se recordar disso, e naquela ocasião eu me recordo que eles publicaram uma moção, foi aprovada uma moção, no sentido de que a 9.099 deveria sofrer alteração para que se adequasse ao Código de Processo Civil. Eu concordo completamente com isso, eu acho que realmente já passou da hora. É uma lei que, embora seja muito positiva, muito boa, mas é uma lei que já tem 25 anos. E aí começa exatamente o problema relacionado à questão da audiência virtual. Veja, o CPC de 2015, quando é criado, já é feito, já com essa concepção de que hoje em dia nós temos instrumentos virtuais para a solução de conflitos. Tanto é que se a gente observar no CPC, na regra do 3.3.4, parágrafo 7, a gente vai encontrar a possibilidade de utilização de meios virtuais para conciliação. Quer dizer, então o CPC já previu a possibilidade de utilização de meios virtuais e a 9.099 estava para trás em relação a esse aspecto. Perfeito. E aí tem outras coisas também que eu acho que valeriam a pena ser faladas aqui e tudo, até porque, se a gente parar para pensar, uma das bases da 9.099 é a autocomposição. Veja, o artigo 3º fala que, inclusive, não há limite para a proposta de ação em juizado se a finalidade for conciliação. Então eu acho que essa matriz conciliatória é muito interessante, é relacionada a 9.099 e tem um outro aspecto também que a gente deve falar. O Brasil teve um problema sério em relação a isso porque, desde a época do Império, nós tínhamos uma atividade conciliatória muito grande, mas isso desaparece totalmente em 1890. Eu não sei o que acontece em 1890, depois da proclamação da República, que simplesmente edita-se um decreto provisório que revoga tudo quanto é lei que tratava da tentativa de conciliação preliminar. Observe que o Código de 1939 sequer contemplava a possibilidade de conciliação. Isso só aparece depois lá no CPC de 1973. Então nós tivemos um hiato de ausência de conciliação e a 9.099, o intuito de corrigir tudo isso até, sendo continuação daquela regra da 7244-84, ela enfatiza a necessidade de conciliação. E aí eu pergunto o seguinte, por que não realizar conciliação por meios virtuais? E aí, Vandos, me permita também trazer a público, eu acho que, na realidade, a gente precisa olhar para o que está acontecendo fora do Brasil. Eu vou até sugerir um livro para quem quiser depois, esse livro aqui, olha. Esse livro vale a pena ser lido, que fala sobre a questão das cortes online e o futuro da justiça. O professor Richard Susskind é um dos maiores autores dessa área atualmente, é um professor da Universidade de Oxford, tem um conhecimento imenso nessa área e ele está dizendo o seguinte, nós chegamos a um ponto que a gente está precisando de uma geração de engenheiros legais. Não basta simplesmente só o conhecimento do direito, é necessário o conhecimento de novas tecnologias, até porque a pergunta que ele faz é, a justiça é um serviço ou a justiça é um lugar? Veja, isso é muito bom. Nós temos que nos perguntar todos os dias, o sistema judiciário é um serviço ou é um lugar? Se a gente partir do pressuposto que é um serviço, então, meu caro, passamos da hora de implementação de audiências virtuais, inclusive nos juizados especiais. que altera a 9.099, ele fala justamente sobre o uso de novas tecnologias. Vale a pena dar uma olhada lá depois no projeto do Flávio Gomes, que resulta na alteração da 9.099, que fala sobre o avanço tecnológico. E ele diz lá que conciliação pode ser realizada por várias formas, telefone, e-mail, aplicativos de comunicação, WhatsApp, Messenger, qualquer aplicativo que possibilite a comunicação. E com base nisso, nós chegamos, então, à alteração efetiva da 9.099, lá no artigo 22, que a conciliação será conduzida por juiz togado, um leigo por conciliador, sob sua orientação, e vem o parágrafo primeiro, alterado pela 13.994 de 2020. A lei é recente, mas veja, embora a lei seja recente, mas o CPC, desde 2015, já previa a possibilidade de realização de audiência de conciliação por meio virtual. E aí, lá no parágrafo primeiro, a gente encontra, obtida a conciliação, esta será reduzida à escrita e homologada por juiz togado, mediante sentença, com eficácia de título executivo. E depois, no parágrafo segundo, é cabível conciliação não presencial, conduzida pelo juizado, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de som e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido à escrita com os anexos pertinentes. Quer dizer, é muito interessante isso. E é nesse sentido que a gente tem caminhado. Eu tenho visto várias providências sendo anotadas por colegas de juizados, e eu reputo que todas elas são interessantes. Agora, veja bem, eu penso que é interessante talvez criar um padrão para isso, sabe, homens? Eu ia conversar com você sobre isso mesmo, essa questão do padrão, eu acho muito importante, até a gente trocou uma ideia ontem, aqui no Juizado Especiais aqui da Grande Vitória, eu já conheço pelo menos três métodos diferentes para poder realizar a audiência. Eu queria saber de você como é que é essa questão, como é que você pensa dessa questão da padronização, da necessidade ou não disso que cada um juiz faça da maneira que achar melhor ou que atenda melhor à necessidade? Pois é, a lei, ela não fala a respeito de padrão. A justificativa do falecido deputado Luiz Flávio Gomes era no sentido de que poderiam ser utilizados quaisquer meios, quaisquer meios virtuais. O que a gente tem que pensar é que nós não podemos gerar um obstáculo ao acesso à justiça. O acesso tem que ser garantido. mas eu penso que isso deve ser previamente combinado. O interessante é que tivesse um padrão que fosse padronizado até que se criasse um app específico para isso. É um fato interessante também porque a gente pensa assim... Você acha? Sim. Só em relação ao app. Você acha que isso não poderia ser... Já que está sendo feita a implementação do PJR, você acha que isso não poderia ser feito dentro do sistema do PJR, esse link, essa audiência? Ou não tem possibilidade? Olha, eu não sei se dentro do PJR, mas talvez alguma coisa que facilitasse o acesso. Ô, Wander, a gente tem também uma interpretação equivocada de que as pessoas... Que há um número muito grande de excluídos digitais. Realmente, há. Mas o Richard Sustin, daquele livro que eu mostrei agora há pouco, ele fala que, na realidade, hoje, no mundo, mais da metade tem acesso à internet. quantas pessoas têm acesso ao judiciário? Ora, o acesso à internet hoje é muito maior do que o acesso ao judiciário. Então, eu acho que se a gente pensa em acesso à justiça, já passou da hora, efetivamente, de pensar em meio virtual. Tem que facilitar ou que se crie a app. E aí, eu vejo uma coisa interessante também o seguinte. Nesses movimentos que são feitos para a discussão de processo eletrônico, sempre há participação da OAB. Mas eu concordo com o professor Richard que, na realidade, não basta simplesmente a participação na elaboração, por exemplo, de uma resolução. A participação tem que ser na construção do sistema. Nós temos hoje um número muito grande de advogados que conhecem, inclusive, sistemas informáticos que poderiam auxiliar, que poderiam reduzir a quantidade de fluxos que nós temos. Veja, nós não podemos transportar para o meio virtual aquilo que nós fazemos no mundo físico, no mundo analógico. Infelizmente, hoje, quando a gente pega um processo virtual, lógico, há excelentes processos virtuais por aí, mas há uma tendência de processo virtual hoje em dia de transposição daquilo que a gente faz no mundo analógico. Isso é um problema sério. É um problema porque dificulta o acesso. E aí, veja, hoje em dia mesmo aqui no Espírito Santo, eu conheço advogados que reclamam, que me dizem o seguinte, olha, eu preciso ter vários computadores no meu escritório. Um computador conectado no sistema A, outro no sistema B, outro no sistema C. Olha, eu comecei a integrar a turma recursar o ano passado. Posso dizer, eu, até agora, todas as vezes que eu configuro o ProAjude, eu acabo, de certa forma, tendo que reconfigurar porque tem um negócio de atualização de Java que se for feito, eu não consigo mais assinar. Eu acesso o processo, mas a minha assinatura fica bloqueada. Então, essas coisas têm que ser resolvidas. Olha, eu não estou criticando o sistema judiciário caprichado, muito pelo contrário. Eu acho que é uma boa vontade enorme do nosso supervisor, dos nossos coordenadores, dos nossos juízes todos. E posso dizer, Wanda, isso eu nunca vi na história do Poder Judiciário nacional um movimento tão grande no intuito da gente tentar resolver o problema. E parece que isso expandiu agora com a pandemia quando os contatos se tornaram virtuais. Eu tenho visto um movimento muito grande de bastidor do Poder Judiciário para poder resolver esse problema. Sabe? A gente tem que realmente resolver o problema, mas eu penso que a participação da advocacia na construção do sistema é indispensável. Não dá mais para trabalhar. Olha, eu só vi que estou falando isso, não. Sugestão. Entra depois lá no YouTube, tem uma palestra, tem uma live que ocorreu agora em abril com o professor de Harvard, com o Richard Suss em Oxford e ainda é um membro do bar, que é equivalente ao A.B. lá nos Estados Unidos. membro de uma Corte superior também do sistema. Olha o que eles vão dizer a respeito da necessidade de participação de advogados na construção desse sistema. Eu acho que isso é muito importante, já passou da hora. Eu penso que, o Poder Judiciário como um todo deveria destinar juízes não somente à elaboração de fluxo, mas com certeza vai ter algum magistrado que entende de sistema informático que pode auxiliar na construção do sistema. Vai ficar muito mais fácil. eu acho que a gente vai, de certa forma, democratizar o acesso a sistemas virtuais. Com certeza. Carlos, entrando num tema específico da audiência de conciliação, como é que ela está sendo realizada hoje? Como é que quem que participa, se tem necessidade, eu já vi aqui sobre essa questão da falta de padronização aqui no Estado, alguns juizados aceitando que compareçam aos advogados somente, independentemente, sem as partes, outros juízes obrigando de forma como prevê a lei que a parte deve estar acompanhando o advogado. A minha pergunta é o seguinte, como é que está acontecendo isso na prática? Você sabe dizer e se a parte não puder comparecer, como é que faz para justificar? É a mesma coisa no sistema anterior? Ou existe alguma coisa nova nessa nova lei? Como é que você entende isso? É, olha, eu sei dos atos do CNJ a respeito disso, tem até aquela resolução 314, aquela resolução, eu acho que lá no artigo 6º, parece, acho que artigo 6º, parágrafo 3º, se houver dificuldade de intimação, é possível a justificação. O que a gente não pode, Ivan, é vedar o acesso à justiça. Isso tem que ser garantido, tem que ser assegurado em qualquer situação. Então, se porventura a parte não pode comparecer à audiência virtual, entendo que é plenamente justificável, ela pode dizer, pode informar ao juízo, olha, não tem condições de comparecer nesse momento. Mas veja, a audiência virtual é muito importante. Partindo do pressuposto que o sistema da 9099, ele é presencial, e essa presença pode ser virtual, não faz sentido muitas vezes a parte ter que se deslocar, por exemplo, de São Paulo para uma audiência em Vila Velha, do Rio de Janeiro para uma audiência de conciliação, para poder chegar na audiência de conciliação, sair de lá sem acordo. O que é pior ainda, imagina, eu vejo com bons olhos realmente as audiências virtuais, mas, repito, penso que a gente deve criar um protocolo que seja único para todo mundo. Eu penso que tem que ficar mais claro também essa questão da impossibilidade de comparecimento, se a parte não puder comparecer que justifique isso, eu tenho certeza que até agora nenhum colega vai criar problema em relação a isso. O que eu tenho visto é que todos têm muito boa vontade para poder resolver, se por acaso a parte diz que não pode acessar, não tem acesso, todos estão muito preocupados, inclusive com excluídos digitais, isso é muito importante, é preocupar-se com excluídos digitais, embora o Richard Susskind diga que há mais acesso à internet do que acesso ao judiciário, eu concordo com isso, é isso mesmo, o acesso à internet é muito mais fácil hoje do que o acesso ao poder judiciário, então está na hora talvez de combinar as duas coisas, acesso à internet e acesso ao poder judiciário. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, a criação de um protocolo, de procedimentos, na sua concepção, quem poderia criar, o TJ aqui, ou o CNJ, quem faria isso para poder criar essa uniformização? Olha, o CNJ, eu sei que já há algum tempo trabalha com a preocupação das conciliações, tanto é que a gente tem aquela resolução 125 do CNJ que já há muito tempo vem falando sobre esses meios alternativos de resolução de conflitos, mas eu penso que isso tem que ser uma discussão nacional, sabe Bandim? O problema é que quando a gente pensa, às vezes a gente pensa na nossa realidade do Espírito Santo, mas o Brasil é quase um continente, o Brasil é imenso, a realidade do Amazonas não é a realidade do Espírito Santo, a realidade de São Paulo muitas vezes não é a realidade de Amapá, então eu penso que talvez a gente precisa tratar disso em nível nacional, por meio do CNJ, por meio do Conselho Federal da OAB, mas no sentido de que seja assegurado o acesso, no sentido de que haja multiplicação pelas formas virtuais. E mais, a pergunta do Richard Susskind, a justiça é um serviço ou a justiça é um lugar? Se a justiça é um serviço e realmente é, nada justifica mais a utilização de verbas para aluguel de determinados imóveis da forma que a gente tem hoje em dia, está na hora de repensar. E a pandemia, apesar de tudo, apesar de toda a dor que tem provocado na sociedade, mas a pandemia tem suscitado uma série de indagações por todos os operadores do direito e nós precisamos pensar a respeito disso, precisamos pensar qual é o futuro do sistema judiciário, o que nós precisamos em relação ao futuro, como nós podemos aumentar, ampliar o acesso ao sistema judiciário. E a única resposta que eu encontro, Anderson, é por meio das plataformas virtuais. Mas, repito, desde que tenhamos efetivamente algo que seja global, algo que seja o mesmo para todo o país, algo que seja idêntico para o Espírito Santo, para Minas, para São Paulo, porque se cabe uma plataforma, daqui a pouco, meu caro, ninguém vai conseguir mais se entender. Há exemplos dos processos virtuais. hoje os diversos tribunais, cada um deles tem utilizado sistemas diversos. Outra coisa, o próprio PJE, que é uma plataforma aberta, você vê que a PJE da Justiça do Trabalho não é o PJE do Poder Judiciário Capixaba, estadual. Não é o que se vê fora do Estado. Então, está na hora de a gente pensar realmente em tratar tudo de maneira uniforme. Eu penso que seja a melhor opção. É só para deixar claro, é importante também que as pessoas saibam que a lei 13.994 que alterou a redação do artigo 21 e 22 que permitiu de forma expressa, ela é pré-pandemia. Porque muita gente pode pensar que isso foi feito durante a pandemia justamente para atender a necessidade momentânea. Mas não, isso é uma lei que é pensada antes da pandemia, que entrou em vigor durante e que após a pandemia ela vai continuar. e a gente precisa pensar nisso como uma coisa definitiva. Agora já é uma realidade, não é uma realidade só para um período de pandemia. É isso que você está dizendo também? Exatamente isso. Veja que a mensagem do deputado Luiz Flávio Gomes ela é de fevereiro de 2019. Quer dizer, em 2019, fevereiro, há mais de um ano ninguém imaginava que a gente fosse passar por uma pandemia. A aprovação veio agora durante a pandemia, mas veio em boa hora. acho excelente que a gente esteja tratando realmente de uma lei que alterou a 9.099, mas se pararmos para pensar, Vandinho, a lei, essa lei recente, essa lei que modifica a concepção das audiências de conciliação nos visados especiais, a 13.994 de 2020, nada mais é que uma adequação ao CPC, porque o CPC já está tratando disso desde 2015. o que nós fizemos foi adequar a regra do CPC à realidade da 9.099. Pendo o que você falou lá no começo, como muita gente tem resistência, muitos juízes têm resistência e dizem que o CPC não se aplica à lei 9.099, então acredito que essa lei veio para poder apenas falar, ó, vamos criar aqui os procedimentos virtuais também, vamos autorizar, já que tem uma resistência, porque se todo mundo pensasse igual você pensa, que é o CPC se aplica e como já há essa previsão no próprio CPC dos procedimentos virtuais, nem precisava então da lei, pelo que você está falando. Ô, Wander, o problema que existe é o seguinte, não existe na parte cível da 9.099 um dispositivo genérico como é o artigo 92 da 9.099 que trata da aplicação subsidiária das disposições do código penal e do processo penal em relação ao aspecto criminal. Deveria ter uma regra dessa em relação ao aspecto cível, ao aspecto procedimental civil. Não existe. E com base nisso há uma certa resistência a quem entenda, a quem parta do pressuposto de que o CPC é inaplicável a 9.099. Mas a pergunta que tem que ser feita é o seguinte, veja bem, vem cá, o Juizado Especial é um mundo à parte? Não, não é. Nós não somos um mundo à parte, nós somos parte do mundo e o mundo é um processo como um todo. Então, passou da hora de começar a tratar tudo com essa interligação necessária para justamente evitar essas discussões que nós temos tido hoje em dia. Veja, se nós tivéssemos interpretado ou permitido a aplicação do CPC de 2015 a 9.099, nós não teríamos modificação do dispositivo do artigo 22. O projeto do Luiz Flávio Gomes seria totalmente desnecessário. É só verificar, abra lá, 3, 3, 4, parágrafo 7 do Código de Processo Civil. Já falava na possibilidade de realização de audiência de conciliação por meio virtual. Quer dizer, trouxemos para 9.099 algo previsto. Você percebeu, quer um outro exemplo? Contagem de prazo. Olha quanto tempo que nós resistimos à contagem do prazo em dias úteis na 9.099. Quer dizer, foi preciso alteração por meio de lei. eu acho que era totalmente desnecessário, absolutamente desnecessário. Eu acho que naquilo que a 9.099 é silente, naquilo que ela é omissa, na realidade a gente tem que aplicar a norma processual procedimental seguindo de gente, em todo respeito aos que pensam de forma diferente. Se tiver, com certeza, alguém muito vinculado ao surgimento do juizado, pode achar isso um absurdo. Mas eu penso que já passou da hora de a gente começar a discutir essas situações. Quer uma outra coisa? Participação facultativa do advogado. Isso era muito interessante lá em 83. Olha a realidade do Brasil em 83, Anderson. Olha, se você fizer uma pesquisa, você vai se deparar com um número assustador. Nós tínhamos em 88, época da Constituição Federal, aproximadamente 380 mil processos novos ano. Hoje são mais de 30 bilhões de processos novos por ano. Nós temos 110, 115 milhões de demandas em tramitação. Então, naquela ocasião, quase distâncias que nós tínhamos, era plenamente factível a utilização de acesso sem advogado. Olha, eu penso que essa norma precisa ser discutida, embora tenha a decisão do Supremo declarando a constitucionalidade do dispositivo, mas eu sugiro que façam a leitura do voto do ministro Marco Aurélio. Isso é muito interessante. Vejam o voto divergente do ministro Marco Aurélio naquela época que foi declarado a constitucionalidade do dispositivo que trata da facultatividade de advogado até 20 salários mínimos. E tem uma outra coisa, eu não falo isso para poder piorar o acesso, não, eu falo no intuito de ampliar o acesso, porque só quem detém conhecimento técnico para tanto é o advogado, que é um exemplo. Há pouco tempo eu conversava com o escrivão do quarto juizado, André, André Palhano, grande amigo, meu vizinho. O André me relatou uma coisa que eu fiquei estarrecido. O André recebeu uma ação contra um caixa eletrônico. Sério, o polo passivo da relação processual era um caixa eletrônico. E a gente ficou brincando, será que o caixa eletrônico vai ser citado por envelope? Porque citado por carta é impossível, né? Por oficial de justiça, imagina o oficial de justiça chegando por caixa eletrônica, se eu estar citado, isso é um absurdo. O acesso tem que ser de qualidade. E a única forma que eu penso de acessar com qualidade é por meio do advogado. Então, eu sugiro, eu sugiro um movimento nacional no sentido de rediscutir, de ampliar o acesso à justiça. Ah, mas você pode dizer o seguinte, a 9.099 disse a parte precisar, se a parte sentir que há necessidade de advogado de justiça e não meia. Ora, por que então o processo já não tem início de certa forma patrocinado por quem tem conhecimento técnico para tanto, né? Então, é uma questão pessoal, me desculpem aqueles que pensam de forma diversa, mas acesso à justiça de forma plena, de forma técnica, é o melhor dos mundos, é o melhor dos mundos. Sobre a audiência de conciliação, ainda para a gente mudar de tema, que falta 20 minutos para a gente, só as consequências, eu queria que você dissesse aí, porque às vezes a pessoa não está muito familiarizada, se a pessoa não justificar a ausência, qual seria a consequência tanto para o autor como para o réu? É a mesma regra antiga ou teve alguma inovação? Não, na verdade, foi complementado o artigo 23, o artigo 23 anterior que tratava do não comparecimento do demandado, dizia que o juiz poderia proferir sentença. Na realidade, o que está dizendo hoje em dia, com essa alteração da 13994, é que se o demandado não comparecer ou recusar-se a comparecer ou participar da tentativa de conciliação, o juiz estogado vai proferir sentença. É uma complementação. Eu, assim, não vejo modificação substancial porque onde era não comparecendo o demandado, hoje se ele não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação, entendeu, Vandinho? Acho que foi feita só uma adequação para essa possibilidade de comparecimento virtual. só isso, dessa tentativa de conciliação não presencial. E tem outro detalhe, é importante quando se fala nisso também, retornar à regra do artigo 20, que fala da revelia nos juizados especiais, porque lá no artigo 20, que não foi alterado, permanece como estava, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução, reputação verdadeira dos fatos alegados do pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Então, eu vejo, de certa forma, o 22 atual, aliás, o 23 atual, depois da modificação promovida pela 13994, como complementação daquela regra do artigo 20. Só isso. E se o autor não comparece, não justifica, é cabível a extinção processual, porque também, lá, o 51 permanece como era. Não houve modificação nenhuma da regra do 51, inciso 1 da 9099. Pelo menos, eu penso dessa forma, sabe? Não, eu penso assim também. Eu acho que, seja audiência presencial ou não presencial, ausente o autor, extinto sem julgamento de mérito, né? Ausente o réu, aplica-se a revelia, não sei o que o juiz entenda diferente, e é proferida sentença de mérito. E eu acredito que eu penso assim também. Vamos mudar um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho da sessão, da sessões virtuais, das turmas recursais. você que é membro lá da terceira turma, né, aqui do estado, já participou, acho que, primeira turma ou terceira? Primeira turma, primeira. Primeira turma. Primeira turma. E já participou de algumas sessões virtuais, inclusive eu, na primeira sessão virtual da primeira turma, eu participei como ouvinte lá, eu deixei o computador ligado e participei, eu verifiquei todo o andamento da sessão, durou quase cinco horas, se eu não me engano, seis horas. Me fala aí como foi a sua experiência nessas turmas recursais e como é que você acha que está sendo tanto a adoção do sistema, se existe um sistema padronizado para todas as turmas ou não, como é que está funcionando isso? Nós temos lá nas turmas recursais, nós temos seguido uma orientação do CNJ para utilizar aquele WebEx, tem sido padronizado em relação às turmas recursais, pelo menos agora, o CNJ disponibilizou um sistema e é esse que a gente tem utilizado. Agora, qual é a percepção que eu tenho disso? Muito positivo, muito positivo mesmo. E aí, eu te dou um dado concreto em relação às sustentações orais. Praticamente, nós dobramos a meta de sustentações orais. Hoje, nós já fizemos duas sessões, teríamos a terceira ontem, mas houve um problema na publicação da lista, ficou para a semana que vem, mas o que eu tenho observado é que o número de sustentações orais duplicou, o que é muito bom, o que eu acho que é muito positivo. Então, eu vejo uma participação muito mais ativa dos advogados hoje nas sessões virtuais do que nas sessões físicas ou analógicas, como nós fazíamos anteriormente. Agora, as listas são publicadas, as inscrições podem ser feitas, mas, de novo, eu preciso realçar, Dom Wilson, é o comprometimento dos servidores das turmas recursais com o sucesso dessas sessões, todos eles muito empenhados, é sem distinção, todos muito comprometidos, muito preocupados, fazendo o que podem, os presidentes de turmas também, no mesmo sentido. Em primeira sessão, nós julgamos 416 processos, quer dizer, olha a quantidade de processos julgados em uma única sessão e tudo isso... E foram quantas sustentações nesse primeiro dia? Me parece que foram mais de 60 sustentações orais, mais de 60. Então, veja bem, a semana passada, a semana passada, não, a segunda sessão, a última sessão que participei na primeira turma, nós tivemos um número menor de processos, mas foram mais de 30 sustentações orais. Então, eu penso que isso vem de forma muito positiva, porque, primeiro, facilita, amplifica, eu acho que aumenta, inclusive, a publicidade, sabe? A gente fala em publicidade, mas é uma publicidade que é, de certa forma, realizada dentro de um órgão fechado. A partir do momento que você coloca isso na rede mundial de computadores, você está amplificando, você está potencializando a publicidade do ato. O controle é muito maior. Estou vendo até a Regina colocando aqui, anterior à pandemia, eram no máximo 11. Pois é, aliás, eram no máximo 110 processos que a gente julgava, quer dizer, 416. Então, eu vejo como muito positivo. E, de novo, o sucesso disso deve-se, em grande parte, a todos os servidores da turma recursal, a coordenação, as pessoas da doutora Ana Cláudia, doutor Leonardo, o desembargador Fernando Bravi. Vandes, eu tive a honra de trabalhar com o desembargador Fernando na época que ele era juiz do Juizado de Pequenas Causas em Cariacica. Eu fui conciliador dele lá só há muito tempo. Nem existia a 9.099 de 1995. O desembargador Fernando, naquela época, o juiz de direito, ele fazia audiência com um gravador de fita cassete. Você imagina, olha a tecnologia que nós utilizávamos naquela ocasião e funcionava, porque, justamente, o que se visava era dar cumprimento àquela regra de oralidade e de celeridade. Então, na realidade, as coisas funcionavam e funcionavam muito bem. Imagina, um gravador com fita cassete tudo gravado era oral. O sistema era totalmente oral. E depois, quando havia necessidade, aquilo era degravado. Hoje em dia, a gente tem sistema de áudio e vídeo, que é muito melhor. Tudo gravado em tempo real. A gente está aqui. Você está na sua casa, eu estou aqui. Quer dizer, poderia estar em São Paulo, poderia estar fora do Brasil. Então, hoje, é muito melhor. Eu acho que o acesso pelo meu virtual é muito... Ele amplificou tudo. Tudo está amplificado, sabe? A gente, hoje, consegue ter acesso, ver, visualizar, esbravejar quando for necessário. Olha, as sustentações orais são muito importantes porque, muitas vezes, eu mesmo já modifiquei meus votos várias vezes ouvindo um advogado sustentar a aderção do cliente dele. Então, acho que são realmente situações muito válidas. Acho que as sessões virtuais, elas deveriam ser mantidas depois que isso tudo passar, mesmo que parcialmente, sabe? Porque a gente tivesse uma sessão virtual por mês, a gente não deveria perder essa experiência que nós adquirimos agora nesse momento de pandemia. Eu acho muito importante. E, para quem não sabe, o procedimento para poder intimar os advogados tem toda uma normatização. Eu achei bem interessante, eu analisei o provimento, fala para até 24 horas antes da sessão, o advogado pode mandar um e-mail para se inscrever, aí entra numa lista, numa ordem cronológica de preferência lá. Então, eu acho que está atendendo bem aos interesses da advocacia, eu acho que foi bem positiva a sessão virtual que aconteceu e a advocacia tem avaliado de forma muito positiva também. Eu vi muitos elogios que as pessoas têm falado para mim de forma muito positiva sobre a forma que está acontecendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Carlos, que me chamou a atenção nas suas palavras, a questão da publicidade. As sessões, elas são realizadas através do Cisco que tem uma limitação de 100 usuários, eu acho, ao mesmo tempo. Pelo menos nesse particular. Eu não sei se você sabe, existe alguma forma de transmissão externa via YouTube para aquelas pessoas que não fizeram a inscrição, não tem o link, possam assistir em tempo real ou mesmo no Facebook. Tem alguma previsão disso? na verdade, hoje, nós temos já, não sei se está sendo aplicado, mas isso pode ser aplicado, há mecanismos que replicam dessas plataformas para outras. O tribunal já tem feito isso. O tribunal tem utilizado uma plataforma e isso tem sido replicado por YouTube para que qualquer pessoa possa assistir. eu acho que se porventura não estiver sendo utilizado, é só questão de adequação. É porque como é tudo muito recente, sabe, Vanderson? É quase um processo de experiência, quase um processo experimental, mas a tendência aqui no futuro seja isso, é que a gente utilize a plataforma e essa plataforma conectada em outras plataformas para que haja uma interoperabilidade, essa expressão correta, para que qualquer pessoa de qualquer plataforma que faça transmissão em tempo real tenha acesso. Aí sim, nós vamos ter a total publicidade do ato, inclusive uma publicidade amplificada, muito maior do que a publicidade que nós temos hoje. Embora tenhamos uma limitação, talvez pela própria estrutura da plataforma, mas repare que esta limitação, ela é, na verdade, ela é, muito mais pessoas podem estar presentes do que se a gente fizer a sessão no ambiente lá da turma recursal, que o espaço é muito menor. Quer dizer, embora haja uma limitação virtual, mas esse espaço ele é muito maior do que o espaço físico para a realização das sessões, mas penso que vai chegar o momento que a gente vai conseguir realmente utilizar a plataforma com interoperabilidade para outras e transmissão em tempo real para tudo, inclusive para o Instagram. De repente, imagina o Instagram da própria turma recursal, do colegiado recursal, transmitindo em tempo real. Isso é possível. É só mesmo fazer as devidas, digamos lá, os devidos upgrades no sistema para que ele possa transmitir para essas diversas plataformas. Mas aí, fica aí a ideia. Fica aí a ideia. Isso é uma questão, eu estou te perguntando isso porque já me questionaram algumas pessoas, até porque tem advogados que eles não têm o desejo de fazer sustentação oral, mas eles querem acompanhar o julgamento, até mesmo para ver como é que funciona. E eles falaram, poxa, mas eu não fiz a inscrição, eu não tenho link, eu não consigo assistir. Seria muito interessante, até em atenção aos princípios da publicidade previsto tanto no CPC quanto na Constituição Federal, isso ser de forma ampliada, a transmissão ser replicada. E eu sei pelas minhas pesquisas de internet aqui que através do Cisco você pode replicar hoje pelo Facebook Live. E eu acho que ainda está sendo feita uma parceria com o YouTube, porque o YouTube eu acho que faz somente o Zoom hoje. O TJ, que nas sessões dele tanto do Pleno quanto das câmeras cíveis, ele transmite, está fazendo pelo aplicativo Zoom e o Zoom replica no YouTube. Então, todo mundo tem acesso e assiste em tempo real. A gente tem mais nove minutos aqui. Eu só queria conversar com você mais um pouquinho sobre essa questão das sumas recursosais e uma questão. A Regina está... Só faz uma pergunta boa. A Regina está falando aqui sobre a questão das publicações. Você sabe se as publicações, as decisões, vão ser feitas no diário ou vão ser feitas via PJE, agora no sistema? Como é que está sendo isso? Você sabe disso? Olha, eu acredito que alguma questão vai ser publicada no Diário da Justiça ou... Você tem que olhar exatamente os termos da resolução do TJ. Eu não lembro exatamente como foi redigido, Vânio. Mas, salvo erro, lá naquela resolução há, inclusive, a forma em que os prazos terão fluência natural. Parece que, em relação ao sistema virtual, eu não lembro exatamente como que ficou isso. Eu confesso a você que eu não vi... Você vai ser publicada. A Regina está dizendo que vai ser sempre no Diário da Justiça. É no Diário. Isso é muito bom. Talvez para poder... Para que todos tenham ciência disso de uma maneira mais clara. Até porque é decisão colegiada também, né? Realmente, talvez seja melhor no Diário da Justiça. Mas eu preciso ver a resolução porque eu não lembro... É porque a gente a gente se depara com tanta norma, com tanta normatização em tão pouco tempo que realmente chega um ponto que a cabeça confunde. Imagino, verdade. Uma coisa que eu vi na prática acontecendo, eu achei muito dinâmica a sessão virtual. Eu achei vocês conversando entre si e quando eu percebi que o advogado tinha algum problema de conexão, por exemplo, não saiu áudio, muitas vezes o presidente da turma, no caso do doutor Ronaldo, ele pedia, está ouvindo, faz um sinal, se está ruim, se está bom, e conversava. Você acha que isso a gente percebeu nas primeiras sessões como é tudo inovação. Você acha que isso vai continuar, essa dinâmica, essa flexibilização? Como é que você vê essa questão? Vai, vai sim. Vai, como eu disse, todos os colegas, sem exceção, todos estão muito preocupados em dar cumprimento ao ideal da 9099, que é o acesso à justiça, ao acesso ao sistema judiciário. E, nesse sentido, meu caro, todos os esforços têm sido feitos pelos juízes, pelos presidentes de turma, pelos servidores, pelos coordenadores, pela supervisão. É isso aí. Utilizam uma expressão até que, dizem hoje em dia que a gente vive um novo normal. na verdade, eu não gosto muito dessa expressão novo normal, não sabe? Mas eu acho que é uma realidade nova. É um novo tempo, é um novo horizonte que começa a se descortinar para que a gente tenha efetivamente um sistema judiciário. Voltou, voltou agora. O que eu dizia é que a gente vai ter um sistema judiciário muito mais humano, muito mais coeso, um sistema judiciário que seja muito mais próximo do jurisdicionado. É isso que, efetivamente, todos nós buscamos, é isso que nós devemos nos unir para que consigamos, sinceramente, aumentar o acesso, aumentar o fluxo de pessoas que buscam o poder judiciário e, melhor ainda, se isso vier de forma técnica. Por isso, aquela observação que eu fiz anteriormente, eu penso que já passou da hora de a gente discutir o patrocínio desses juridicionados por técnicos, por advogados. Eu penso que talvez seja o melhor caminho. É só fazer uma análise do que acontece no restante do mundo, sabe, Wanderson? No restante do mundo, a gente vê, principalmente em território europeu, quando a parte tem uma demanda de valor pequeno, que a gente poderia nominar de pequenas causas, muitas vezes, o Estado, quando eu falo o Estado é o país, ele patrocina defensores para essa pessoa. Às vezes, ela ganha um percentual do valor da causa se tiver êxito, a gente tem que repensar em alguma coisa. Mas é melhor do que do jeito que está. Eu acho que do jeito que está era interessante lá em 83, quando se discutiu o primeiro diploma que foi a 7244. Mas o mundo evoluiu, as coisas estão evoluindo. eu acho que é o momento realmente de discutir, de se pensar na ampliação dos direitos de todos os cidadãos. Entendi. Carlos, a gente infelizmente está acabando o nosso tempo aqui, passou e a gente quase não viu. Eu vou pedir para você falar em dois minutinhos aqui, porque a gente tem quatro minutos, as suas considerações finais aí e fazer as suas palavras. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Anderson, de ter participado aqui. Quero realçar que eu tenho um apreço muito grande pelos advogados do Espírito Santo. Eu vejo também por parte dos advogados uma preocupação muito grande. Eu penso que nós somos atores, embora em lados distintos da relação processual, mas todos nós temos uma única preocupação. É a preocupação de que haja justiça, que haja justiça plena, que haja acesso ao sistema judiciário. E é nesse sentido, então, que eu finalizo a minha fala. Eu acho que tudo isso que a gente viu desde aquela Constituição de 1934 até os dias atuais, repara que é um processo gradativo de amplificação, de ampliação de direitos, de concepção de direitos, justamente de se dizer ao mundo todo, ao mundo jurídico, aos jurisdicionados, aos cidadãos, que há um sistema que funciona, que há um poder judiciário preocupado justamente com o que a justiça seja atingida. E isso não acontece se não tivermos juízes, advogados, todos eles irmanados num único objetivo. É isso, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui trocando essa ideia com vocês. Eu que agradeço, Carlos, a disponibilidade, a atenção de sempre. Você, como magistrado, sempre muito atencioso aos advogados. eu posso afirmar isso pela minha... Eu trato com você durante todos esses anos no exercício da... Eu lá na UAB de Vila Velha e agora no Conselho Estadual. Você se sente muito atencioso, sempre disposto a nos ajudar, nos auxiliar no que for preciso, desde a época que você foi diretor do Fórum de Vila Velha, sempre muito atencioso às necessidades. E, assim, eu vejo que todo mundo que participou, eu acredito que tenha gostado muito. e queria agradecer também a presença de todos os advogados aqui. Eu não sei quem está presente, todos os servidores, eu não sei se tem algum magistrado aqui, mas eu queria agradecer a todos vocês. Mais uma vez, esse espaço da ESA é um espaço muito bom para que possa ser feito esse bate-papo. Parabenizar a ESA pela iniciativa, a UAB também, e dizer que o trabalho está sendo feito e espero que essa pandemia passe o mais rápido possível. para que as nossas vidas tenham uma, sejam, voltem a um pouco do que era antes, afinal de contas, a gente está nessa quarentena já prolongada e a gente não vê a hora de sair de casa e poder ter um contato mais presencial. E, Carlos, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar aqui, eu vou deixar a live gravada aqui, você vai ficar disponibilizada por 24 horas e é isso. Obrigado a todos, quem gostou, dá o coraçãozinho aí, porque isso que é importante para poder, como é que fala, para poder ter uma visibilidade maior, tá bom? e saiba que a gente está à disposição também, aos advogados também, quem quiser meu contato, eu sou presidente da Comissão de Juizados Especiais e lá na UAB vocês têm meu contato todo. Obrigado e estou à disposição de todos. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela sua disponibilidade. Parabéns pela excelente aula que você nos deu. Que isso, que nome, meu Carlos. Bom dia, bom dia a todos, né? Bom dia, muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Fica com Deus, um abraço. Tchau. 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 Tchau.